A senadora Marta Suplicy protestou contra a não inclusão do crime de homofobia. Uma decisão do plenário havia levado o projeto que criminaliza a violência contra homossexuais para discussão na reforma do Código Penal. Mas o senador Vital do Rego decidiu que o tema não é matéria de código. Agora o projeto que criminaliza a homofobia volta à Comissão de Direitos Humanos. O que não dá para entender na rejeição da emenda que nós hoje recebemos é porque existe crime de racismo, existe crime de religioso, existe crime de preconceito regional, nacional e não existe crime de orientação sexual, sendo que quem está morrendo na rua hoje é homossexual. A Constituição nos deu elementos para pedir o desapensamento. Entendi, inclusive, que o apensamento foi feito de forma equivocada porque não é uma matéria de código. É uma matéria que precisa ser tratada antes no impacto legislativo. Acho que esses crimes de ódio devem ser punidos exemplarmente e espero que o Congresso se pronuncie. E ao se pronunciar, nós possamos incorporar essa matéria especial ao novo Código Penal.